Depois de mais de cinco meses fechadas, cerca de 500 agências do INSS retornaram o atendimento presencial para alguns serviços previamente agendados. Apenas o estado de São Paulo mantém as unidades fechadas por decisão judicial. A perícia médica vai voltar gradualmente. Os consultórios vão passar por novas adequações de olho no protocolo de segurança contra a Covid-19. O primeiro dia de reabertura de parte das agências do INSS levou muitos segurados agendados para o atendimento presencial depois de quase seis meses de portas fechadas por causa da pandemia. Eles tiveram acesso a serviços como avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa e reabilitação profissional. Já a perícia médica, que também estava prevista para voltar a ser feita nesta segunda-feira, vai retornar gradualmente, segundo o INSS. O motivo é reforçar as ações de segurança contra a Covid-19 para o atendimento presencial nos consultórios das agências. A decisão foi anunciada em nota pela Associação Nacional de Peritos Médicos Federais. As inspeções estão sendo feitas em conjunto entre INSS e Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. E à medida em que as agências cumprirem todas as exigências, passarão a oferecer a perícia médica presencial. Houve averiguação por meio de inspeções na semana passada das salas e consultórios de perícia dentro do INSS, nas áreas compartilhadas. E disso resultou uma lista de adequações que tem que ser providenciadas pelo INSS. Essas adequações já começaram a ser feitas na semana passada, de forma que se gerou listas de disponibilidade das nossas unidades para reinspeção conjunta, dessa forma garantindo a segurança dos profissionais e também a segurança da população. E em São Paulo, as agências vão continuar fechadas por decisão judicial. E a orientação do INSS para quem já havia agendado atendimento é proceder com a remarcação pelo aplicativo Meu INSS ou pela Central 135. O expediente nas agências reabertas é de segunda a sexta-feira, mas com horário reduzido das sete a uma da tarde. E as medidas de segurança foram reforçadas com a ferição de temperatura, adequação das áreas comuns para garantir o distanciamento, além de limpeza e desinfecção. Segundo o governo, serviços que não estão disponíveis de forma presencial neste primeiro momento continuam pelos canais remotos, como o pedido de aposentadoria, por exemplo.